Quem viu meus últimos vídeos lá na California Toys, já tá sabendo que eu ganhei esse belo kit de montada COBE. A COBE é uma fabricante de blocos de montada Polônia e eles são concorrentes do Lego, mas isso significa que eles são bem melhores do que aqueles Xing-Lings que você encontra por aí, as peças elas são compatíveis com os Legos e eles têm uma coisa muito legal, eles têm vários licenciamentos de aviões e carros, de tanques da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho uma sugestão de vídeo aqui em cima para vocês darem uma olhada na minha visita lá na California Toys, onde eu mostro vários produtos deles e eles inclusive agora têm uns aviões do Top Gun. Mas esse Concorde aqui, eu tô doido para abrir ele, porque o que acontece? Bom, eu sou um amante da história da aviação, o Djalmir também, né? O Djalmir, dono da California Toys, o Maurício Nunes, que eu entrevistei também, fui na casa dele gravar a coleção dele. E assim, eu desde os 10 anos de idade, eu amo aviação, eu adoro aviação, eu já viajei por conta disso, já fiz várias fotos, já vi vários aviões e o Concorde, é um desses aviões que eu já vi também em uma das minhas viagens, um pouquinho antes dele se acidentar e ser aposentado. Então, ele significa muito para mim, eu já vi ele quando eu era criança, eu vi passando em cima da minha casa também. Então, esse avião, ele significa muito para mim e é um avião histórico, né? Porque foi um dos aviões mais importantes, é um dos aviões mais importantes da história, porque ele foi o avião mais rápido do mundo. Bom, eu vou começar a filmar aqui, vou contando uma história para vocês, senão essa introdução fica muito grande. Mas eu tô doido para ver esse cara aqui montado e vou fazer o possível para montar ele o mais rápido possível. Dá uma olhadinha aí. O Concorde, ele foi fabricado entre as décadas de 60 e 70 e ele teve um projeto muito ambicioso, famoso porque ele foi feito para ser o avião mais rápido do mundo e ele conseguiu, né? Ele foi pelo menos o avião mais rápido de passageiros do mundo, né? Então, existem outros aviões militares que conseguiram ser mais rápidos do que ele. E o quanto ele era rápido? Ele conseguia voar a uma velocidade de 2,5mm. O que que é isso? São duas vezes e meio a velocidade do som. Isso é muito rápido. A velocidade do som é de 1224 km por hora, então você já imagina quanto rápido ele era. E para isso, ele tinha esse aspecto todo diferentão, né? Todo aerodinâmico e ele tinha várias características, né? Como uma delas, ele ser menor do que os outros aviões, ele tem uma asa que a gente chama de asa delta, né? Porque são asas triangulares e o pouso dele, como ele era muito rápido, o pouso dele tinha que ser num ângulo diferente porque as asas, ele não tinha flaps, né? Para frear o avião como os aviões normais tem. A asa dele freava. Então, na hora do pouso, ele vinha num ângulo diferente para justamente ir freando o ar. E para isso, né? Como ele pousava desse jeito, o piloto não conseguia ver nada, ficava olhando para o céu. Então, para isso, o bico dele virava, né? Para ele poder conseguir para os pilotos conseguirem ver o chão. E isso também era útil na hora que eles iam decolar, porque era o mesmo procedimento. Então, por isso que ele tinha um bico móvel. Infelizmente, nesse kit aqui da COBE não tem esse bico móvel, mas ainda assim, é muito legal. E esse avião, ele, apesar de ter sido um dos mais importantes, ele foi um dos maiores fracassos da história da aviação comercial. E por que isso? Porque, primeiro que esse avião, ele foi desenvolvido por duas empresas, duas empresas estatais, né? Uma empresa britânica e uma empresa francesa. E essas empresas tinham, né? Claro, a Europa não queria ficar por trás da corrida, né? Que se desenhava aí da corrida espacial dos anos 60, mas a velocidade máxima dos aviões de caça americanos. E aí eles quiseram fabricar esse avião. E várias empresas no mundo inteiro começaram a fazer pedidos desse avião quando ele começou a voar pela primeira vez. O problema todo é que ele começou a voar na década de 70. E na década de 70 teve um grande, grande problema. Uma grande crise do petróleo. O petróleo, de repente, ficou muito mais caro do que era. E o Concorde, pra ele conseguir voar nessa velocidade em grandes altitudes, ele consumia muito combustível. Muito combustível. E acabou se tornando inviável. Também porque ele carregava entre 70 e 120 passageiros. E isso é muito pouco, né? Enquanto um 747, que era da mesma época, carregava muito mais passageiros do que ele, apesar de ser mais lento do que ele. A única coisa de boa que ele tinha é que ele, era muito rápido. Então, assim, ele acabava fazendo uma viagem entre Nova York, Londres, Nova York, Paris, na metade do tempo. Menos da metade do tempo do que um avião normal. E isso era muito legal. Mas o custo pra esse tipo de viagem era muito grande. Tinha um outro problema também, que ele, como ele rompia a barreira do som, eu não sei se vocês sabem disso, mas quando você rompe a barreira do som, você tem um estrondo sonoro, né? Você causa um barulho ensurdecedor. E se ele fazia isso em cima de uma grande cidade, ele acabava quebrando os vidros dos prédios. Então, ele só podia atingir a velocidade máxima dele, fora dos grandes centros, que era pra não causar esse estrondo. Uma outra coisa também é que ele deixava um rastro de fumaça preta quando ele passava, porque ele tava queimando muito, muito combustível. A manutenção dele também era cara. Então, assim, a passagem dele era muito cara, né? Pra você voar. Vai com uma comparação besta. Se a passagem de um avião na época era de mil dólares, a passagem dele era coisa de 10, 14 mil dólares. Então, isso fazia com que não muitas pessoas podiam viajar nele, somente os muito ricos. E também não era qualquer aeroporto que podia aceitar esse avião. Porque, afinal de contas, ele precisava de uma estrutura de pista muito boa. Aqui no Brasil, ele chegou a pousar algumas vezes. Ele tinha um voo regular pro Rio de Janeiro, onde o Galeão, e hoje ele se chama Pão Jobim. Mas isso dificultava também bastante a operação dele. Com tudo isso somado, e com o acidente que aconteceu em 2000, que nem foi muito por conta dele, foi porque ele tava decolando de uma pista em Paris, no aeroporto Charles de Gaulle, ele acabou caindo, né? E aí, muitas pessoas ficaram com medo de voar com ele novamente, e ele acabou sendo um fracasso. Mas, apenas duas companhias operaram esse avião. A British Airways e a Air France, porque eram justamente empresas também estatais desses países. Então, como o governo lá gastou muito dinheiro no projeto e na manutenção desse avião, essas empresas meio que foram obrigadas a operar o Concorde. Então, eles tinham prejuízo operando o Concorde, mas era uma obrigação do Estado que impunha a eles o voar com o Concorde. Esse avião era tão incrível que ele, assim, primeiro que ele voava a grandes altitudes. Então, era numa faixa onde não existia turbulência. Então, o voo era completamente tranquilo. E, pelas janelas, ele voava tão alto que você conseguia ver a curvatura da terra. Sim, a terra é redonda, ela não é plana. E quem viajou de Concorde pode ver isso pessoalmente, porque você conseguia ver que a terra era redonda. Olha que incrível. E outra coisa muito interessante é que ele aquecia tanto, né? Porque o arrasto aerodinâmico, o atrito aerodinâmico era tanto, que ele esquentava tanto, que ele esticava durante o voo. Ele ficava maior durante o voo, porque ele esquentava a fuselagem do avião. E, com esse aquecimento, fazia com que o metal acabasse se expandindo e o avião todo se expandia. Então, algumas frestas que tinham dentro do avião ficavam maiores. Olha que absurdo isso, né? Porque, então, assim, uma frestinha que tinha entre equipamentos na cabine, durante o voo supersônico dava pra caber uma mão lá dentro. Bom, uma pena que esse avião não voa mais. Eu adoraria voar com ele um dia. Mas, agora, tem planos, né? De um novo avião. Ele sempre teve planos de novos aviões supersônicos. Agora, tem um novo, aí, que se chama Overture, que estão prometendo o primeiro voo somente pra 2026. Mas, não é um avião que vai voar tão rápido quanto Concorde. Nem vai levar tantos passageiros quanto Concorde. Vamos esperar que ele seja mais econômico, pelo menos, né? Pra conseguir ser tão bom quanto Concorde. Mas, ele é bem parecido com o Concorde. Talvez, até uma homenagem ao Concorde. Então, tem muitas histórias sobre isso. Mas, é um avião simplesmente sensacional. Que tem uma história fantástica. Eu convido vocês pra dar uma pesquisada no Google pra saber mais sobre ele. Porque ele é sensacional. E, agora, vamos ver como que vai ficar aqui o nosso kit da COBE. E, depois de 4 horas e meia, quase 5 de trabalho do meu assistente, ele finalmente tá pronto. E, ele é muito grande. Ele é muito bonito. Olha, cara, ficou animal. Animal. Ele é muito bonito. Olha o tamanho do cara. Ele é muito bonito. Ficou perfeito. Ó. Tá vendo? Então, o que é muito legal do COBE, ó. É que essas peças aqui, elas são bem arredondadas. Então, fica com um formato final bem legal. Bem legal. E ficou perfeito. Olha. Eu curti demais. Tem até os canardes aqui na frente. Apesar de ter demorado tanto assim, foi uma grande diversão, né? Porque a graça desses kits tá justamente em montar. Né? E, depois, só colar os adesivos que é meio chato. Mas, faz parte do processo. Mas, o resultado final é muito satisfatório. Fica muito legal. Tá vendo? Ele tem... Os trens de aterrissagem são retráteis, né? E, agora, ele vai ficar em exposição, né? E, que é a parte mais legal. E, espero ter outros COBEs aí pra fazer parte dessa coleção de aviões aqui. Que eu adoro. E, tô muito feliz de ter um Concorde na minha coleção. E, agradeço novamente o Djamir e a California Toys por terem me dado esse grande presente aqui pra montar. E, eu peço novamente que vocês se inscrevam no canal. Que vocês curtam esse vídeo. Porque deu trabalho pra fazer. Vocês nem imaginam. E, deixe comentários se, de repente, vocês querem que eu monte mais kits como esse. Que eu fale um pouquinho mais sobre aviação. Não sei. Tá bom? E, aí, a gente vai fazendo mais vídeos. Combinado? Então, até a próxima. Um abraço! E, aí, a gente vai fazer.